Não é que vocês podem pesar que ele tem algum aço, mas não é. Eu já se apesa. Oh bro, eu estou com o zelho! Vai bro! Vai bro! Vai bro! Peraí que é um segundo, que queres que eu seguro. Está a ver o mar, acho eu. Então bro! Está a pisá-lo? Amol meu, acho que não vale! Claro! E o que é que eu como a seguir? Eu como! Se merras mais alto é o forte! Se merras mais alto é o forte! Vai bro! Vai bro! Oh! Conta-se rachar! Sim! Não, não, tens que me abrir! Tens que me abrir! Tens que me abrir! Tens que me abrir! Isso é pequenino, não o faço! Oh e com o cara... Oh! Sem parar! Sem parar! É sério! Não é melhor! É mais fácil! Não é melhor! Tens que me pisarem! Tem que subir! Uma, duas, três, cinco! Até custou um pacote! Por exemplo, queres tirar um bolado? Ou seja, queres continuar na aposta? É o Diogo! Espera aí que eu vou chamar Diogo! Estás maluco? Toma! Oh puto! Deixa eu ver! Vamos! É a minha vez! Oh e o quê? Já está tão mal! Experimenta do outro lado também! Tens que se terem mais fácil! No tempo é só pisar um bolado! Porque assim não se come nada! Oh puto! Tens que fazer do mesmo lado! Do mesmo lado! É aqui! Claro! Onde está pisado! Esta merda sabe merda de caralho! Oh! A casa está madura! Mendo ao muco... Mendo ao muco contra a cabeça! Está maduro! Está madurinho! Estava mais merda do que eu vi o primeiro! É aqui! Tem que ser aqui! Ahhh... Eu se também davas nos pés, mas é que nem que nada enxerga. Não, vai ver que está aqui, que é para filmar, mas tem de dar-me a história. Anda, fez meu eu. Já fez... Já fez esse Português. É isso aí. E aí o quê? É que quer se levar a lá no capó. GOOOOOOOL!!! Conseguiu! GANHOU! 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 Abriu-me lá também! Miquel, agora é como... Agora tem aqui uma navalha. Vamos comer! Vamos comer agora! Agora vamos... Vamos soltar! Minha cerveja, meu! Tem que guardar os bonés! Porém, em cima da arca? Não vai ser aqui agora! Mas é, vai ser! Por quê? Isto é uma cicatriz que eu já tenho! Oh, puta que é a minha cerveja! É uma brincadeira! É, apostas! É uma brincadeira! Essa não é tua! Oh Diogo! Minha cerveja! Com os partidos aqui, ó! Está à vossa vontade? Sim! Força aí! Um bocadinho para o pisado e tal, mas na taça-se! Ah! Olha o Miguel que a tem! Olha, ele está maduro que eu disse-vos logo aquilo que estava bom! E agora não estou! Ai! O Miguel acha as cervejeiras chicas? E ir fumando! E ir tirando! Sim! Mas sai bem ele! Aquilo é esse de martelo! E me tens na moral de imaginar... Tá bom! Tá bom! Tá bom! Prova aí! Puto que vai dar bom! Prova aí! Prova! Prova! Se foste aqui o partido, agora te descobriu! O quê, meu? Se com a cerveja deve ficar bom, deve! Pera aí! Pera aí! Olha aí! O meu tem boia de cabelo! Comei! Comei! Comei confesso! Vai lá! Eu vou limparar! Eu vou limparar! Eu vou limparar! Eu vou limparar! Vamos lá! Abrir o melão com a cabeça! Olhei que não é muito fácil abrir o melão com a cabeça! Eu disse logo que isto ia ficar a chear um bocadinho! Olha este pisado que vai fora! Vamos lá! Vamos lá!